Tenho aqui 3 retângulos e tenho também as dimensões desses retângulos. Tenho a altura e a largura. Na verdade, este tem a mesma altura e largura, portanto, é um quadrado. Vamos ver quanto espaço ocupa cada um deles no ecrã. E já que estamos a fazer tudo em termos de metros, já que todas as dimensões estão em metros, vou medir a área em termos de metros quadrados. Então, vamos ver quantos metros quadrados conseguimos meter dentro deste retângulo amarelo, sem sairmos dos limites do retângulo e sem os sobrepormos. Conseguem encaixar 1 m²? Lembrem-se, 1 m² é simplesmente um quadrado cujo comprimento mede 1 m e cuja largura também mede 1 m. Aqui temos 1 m², 2, 3, 4, 5, 5 e 6 m². Então, podemos ver que a área é 6 m². A área é igual a 6 m². Mas acredito que estejam a pensar se será mesmo necessário contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez tenham percebido que podemos ver isto como 2 conjuntos de 3. Quero deixar isso bem claro. Por exemplo, podia considerar isto um conjunto de 3. Um conjunto de 3. E depois, outro conjunto de 3. Mas como é que cheguei aos conjuntos de 3? Bom, isso deve-se ao facto de a largura ser 3 m. Por isso, consigo encaixar 3. Consigo encaixar 3. 3 m² lado a lado. E como é que cheguei aos dois conjuntos? Bom, são 2 m. A altura mede 2 m. Então, outra forma de contar estes 6 m² era esta. Temos uma altura de 2 m, por isso vou ter dois conjuntos de 3. Vou ter dois conjuntos de 3. Dois conjuntos de 3. Então, podíamos ter multiplicado 2 por 3. 2 vezes 3. 2 vezes 2 conjuntos de 3. E teríamos obtido 6. O resultado também teria sido 6. Podíamos, poderão estar a interrogar-se, se isto será apenas uma coincidência. Será que se pegarmos na altura e a multiplicarmos pela largura, obtemos um resultado igual à área? Não, não é coincidência. Ao pegarmos na altura, basicamente estávamos a perguntar quantas filas temos. Depois, ao multiplicarmos pela largura, estamos a perguntar quantos quadrados ou quantos metros quadrados consigo encaixar numa fila. Então, esta é uma maneira rápida de contarmos os metros quadrados que temos. Então, podemos dizer que se multiplicarmos 2 m por 3 m, se multiplicarmos por 3 m, é igual a 6 m². É igual a 6 m². Se calhar, duvidam de que isso se aplique sempre. Vamos ver se se aplica a estes retângulos que temos aqui. Então, com base no que acabámos de ver, vamos pegar no comprimento 4 m, vamos pegar no comprimento 4 m e multiplicá-lo pela largura. E multiplicar por 2 m. 2 m. 4 vezes 2 é 8. Então, isto deverá dar 8 m. 8 m². Vamos ver se isso acontece. 1, 2, 3, 4, 5. Como podem ver, vai no bom caminho. 5, 6, 7, 7 e 8. Então, a área deste retângulo é, de facto, 8 m². E podemos ver isto como 4 conjuntos de 2. Podemos, literalmente, ver isto como 4 conjuntos de 2. É daí que vem a expressão 4 vezes 2. Podemos ver isto como 4 conjuntos de 2. Assim. Ou também podemos ver como 2 conjuntos de 4. Então, 1 conjunto de 4, aqui, podemos ver isto como 2 vezes 4. E 2 conjuntos. 2 conjuntos de 4. Vou tentar pintar um pouco melhor. Talvez já consigam calcular qual é a área deste retângulo, que, na verdade, é um quadrado, já que o comprimento e a largura são iguais. Multiplicamos o comprimento, 3 m, pela largura, vezes 3 m e dá... 3 vezes 3 é 9. 9 m. 9 m². 9 m². 9 m². Vamos verificar só para termos a certeza de que a multiplicação das dimensões é fiável. Então, temos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bate certo. Conseguimos descobrir quantos m² conseguimos pôr aqui dentro sem os sobrepormos e sem sairmos dos limites do quadrado. Obtemos exatamente o mesmo resultado que obteríamos se multiplicássemos 3 por 3, o comprimento pela largura em m. Seguimos... O comprimento pela largura emC. 3. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 12, 12. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 12, 13, 13. Obrigado.